Salve, salve rapaziada! Mais um vídeo começando. Rapaziada, no vídeo de hoje, mano, vamos mandar um treino com a Xineray pra nós tentar mandar neutro nela, mano. Eu tinha comentado em um vídeo aí falando em questão se era normal a moto quando tava em um ponto no grau, você tentava bater as marchas, tá? Terceira, segunda e primeira, chegar na primeira, ela dá uma travada e abaixar. Muita gente falou que tem que inclinar a moto, o outro falou que era a campana que tava zoada, mas ontem eu perguntei pro Lucas, o Lucas falou assim, Natan, tem que inclinar a moto, mano, porque se você bater primeiro assim, na hora que você tá de primeira, for jogar o neutro nela, ela vai abaixar. Então você tem que deixar ela bem mais inclinada. Então eu peguei essa dica, vamos dar uns treinos hoje. Tá aqui a Xineray de manobras, né, mano? Devagarzinho nós vamos tá arrumando. Tá com o Torbalzão, ou Torbalzão não, eu sempre confundo, tá com o Toruna, né, mano? Ficou naquele modelo, naquele padrão. Então bora ver se nós conseguimos, mano. Pra quem nem vai perguntar, as marchas dela é tudo pra baixo e pra reduzir pra cima. Então se eu puxar de terceira, eu tenho que dar dois, três toquinhos, né, até chegar no neutro, né? Então vai ser trampo, né? Primeira vez que nós tá treinando aqui, vamos ver se nós vamos desenrolar, botar neutro nela, mano. É treta, hein, mano? E a motinha é chata pra hipinar, mano. Só quem tem Xineray ou só quem empinou Xineray sabe que ela é muito fraca pra puxar no grau. E além de ela ser fraca, ela se torna um pouquinho pesada. Então você tem que fazer força, o bagulho não é simples puxar ela. Então eu vou tentar gravar em dois ângulos pra você. Vou tentar gravar com o celular e com a GoPro. Vou posicionar o tripé em algum canto. Então vai acompanhando o videozão. Bora ver se nós vamos tentar botar pelo menos um cortinho assim, ó, no neutro, mano. Então bora partir o grauzão treino. Aí, rapaziada, vamos lá. Deixei o celular aqui, ó, nessa média aqui, ó. Dá pra filmar a rua ali, né? Então bora lá. Essa motinha, mano, ela sempre dá uma falhadinha no grau, mano. Por isso que eu dou uma bombada bem a mais na embreagem. Neutro. Só não soltei a embreagem, né? Que ela tava jogando pros lados. Mas caiu de neutro já. Ah, Natan, ela não acende a luz verde no painel? Tem que trocar o sensor do neutro, rapaziada. Como que eu não troquei, não adianta nada. Então, eu tenho que trocar. Seria mais fácil, mas as marchas dela não tem erro, tá ligado? Mano, o mal dessa moto é que ela falha, mano. Vocês acreditam? Ah, regula a agulha, a boia, não sei o quê. Mano, já fiz de tudo. Se mexer mais, ela demora pra pegar. Aqui ela tá batendo e pegando, mano. Neutro. Ó. Pra quem gosta de moto carburada, aí ó, toma. Sempre vai dar uma falhadinha, mano. Porque o motor foi feito pra trabalhar assim. E ela tá no grau, o carburador tá ao contrário. Então ela vai falhar. Invertir o coletor, fica horrível pra andar, mano. Aí ó, tá vendo? Eu não joguei, mano. Em questão da... Inquinar mais ela. Se não inquinar ela, toda vez que bater... Da primeira pro neutro, ela vai... Vai travar. Ela abaixa, dá mó raiva. Mas tá bom, você é louco, filho. Eu mesmo nem treino, mano, com a moto. Tem vez em quando que eu pego ela pra vir gravar e já era. Vocês estão vendo muito conteúdo de bike, mano. Não tem como gravar. Aí ó, falhou, ó. Vocês falam, ah, não tá sabendo puxar. A moto falha, como que vai saber? Tem um colega meu que também tinha o atinerário. É a mesma coisa, mano. Aí eu já dei um salve no mando do Instagram que ele tava mandando o grau. Ele falou, mano, falha também. Então. Ó, falhou. Na hora que eu ia jogar neutro, ela baixou, mano. Acredita? Aí por isso que eu dou umas esticadas pra dar uma limpada boa. Pro no grau ela ficar tranquilona. Se ela não falhar, ela sobe, ó. Agora ela não falhou. Agora eu não puxei ela certinho. Mano, eu tô rápido num grau, rapaziada. Neutro. É que eu não soltei a embreagem, mas tava de neutro. Mano, eu tô pegando o jeito de jogar neutro. Tem que inclinar bem, mano, ela. A marcha passa que... Tranquilão, mano. É que nós num grau, nós não só da altura que tá, mano. Que a moto deita muito. Caramba, ela quase voltou de segunda, hein, mano. É outro bagulho que eu quero aprender, ó. Mas ela tem que parar de falhar. Recuperar ela no grau. Tá de terceira, bater segunda no grau, ela é a pegada, tá ligado? Ah, mano. Mais um toquinho, mano, o bagulho. Mais um bagulho tá vindo no peito, Fizus Grau, fi. Fala aí, se não tá chave. Eu já cumpri a emissão, né? Que eu falei que eu queria levar só um pouquinho de neutro. Teve uma ali que eu até soltei a mão, né? Essas falhas dela que matam, tá ligado? Carburador sujo, não é? Já limpei. E o carburador é novo. Neutrado, hein? Só faltou o CDI, mano. Eu vou ver se eu compro, rapaziada. Esperar aparecer um cascalho pra me colocar ele, ó. Tava de neutro, só tava mantendo, não era que ela tava jogando, entendeu? Na hora que ela tiver de neutro, eu vou soltar a mão da embreagem. Tá bom, fi. Pra quem tá mandando de terceira, conseguindo reduzir todos. Aí, ó. Baixou, ó. Eu tirei o pé do freio, mano. Vou ter que ver isso, mano, dela. É equinação, ó. Eu vou tentar mandar uma ali, raspando ali a rabeta ali, ó. Pra vocês verem, ó. Lá ele, hein, boy. Rabeta da moto, hein, bichão. Não, 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 não. Ah, agora ela chorou, hein, fi. Oito minutos, mano. Vai vir passar muito rápido, mano. Passa muito rápido. Nada que é pra jogar de neutro ela baixa, mano. Que beijo, ó, hein, mano. O bagulho é treta, hein. Ô, botinha. Quase, hein. Não dá pra confiar muito, não, mano. Ficar virando com ela, que ela tá falhando, às vezes, mano. Agora não subiu. O braço também cansa, mano. O bagulho é muita força que faz, você não tem noção. Ela, nossa, ela tá subindo de boa, Natan. É, acostumou, né, mano. Vai acostumando com o peso. Aí se torna mais fácil, né. Não existe, mano. É nada fácil, tá ligado. Você tem que treinar, treinar, treinar pra você fazer ficar naquele jeito. Não fica fácil, tá ligado. Porém, você já vai entendendo, né, mano. Porque qualquer erro aqui é queda. Qualquer errinho é queda. Então não é fácil. Aí, ó, falhou. O bagulho. Eu falo falhou direto, rapaziada. Porque, às vezes, tem uns caras aí no YouTube, na hora que posta o vídeo, os caras, mano, vem matando. Ah, tá achando errado. Ah, não sabe puxar, não sei o quê. Pô, o bagulho tá vindo de terceira, pô. A motinha é muito fraca. Tá vindo de terceira, Fih. Então o bagulho tá muito bom, mano. Você é louco? Terceirinha, a motinha vindo. Pra mim, tá top. Aí, rapaziada. Tava vendo o celular ali, mano. Bom, as partes da hora da GoPro, não gravou ali, não sei porquê, mano. Não sei porquê parou de gravar. Não sei se na hora que eu coloquei o celular ali, eu deixei naquele botãozinho que bloqueou o celular. Aí o Trips mexeu, aí bloqueou, mano. Mas tá bom. Aqui é ponto cego, tá vendo? Pago é fogo, mano. Vamos lá, rapaziada. Mandar mais uns, né? Pra ficar suave. Tá bom. 10, 15 minutinhos de treino. Querendo ou não, já é um videozão pro canal. Mano, o que mata aqui é o ponto cego e o carro da escola, mano. Aí lá na pista também passa viatura. Se vocês verem lá, ó, onde tá passando o caminhão, lá passa viatura. Mano, é... Esse conteúdo, mano, é um conteúdo da hora. Pô, nem um conteúdo... Muito arriscado, pra dar prejuízo. Tentou uma multa. Vai, terceira. Agora não foi o grau, molecote. É que o braço já cansa, mano. Aí você já perde o raciocínio. Aí você já fica mais com um pouco de receio de vir carro subindo aqui, ó. Porque aqui eu não tô vendo nada, ó. Quem tá vindo de lá. Aí se eu mandar o grau ali, aí o carro tiver vindo, ó. Tem o perigo de acertar o carro. E aqui muita gente vem pra treinar. Aí não tem como você ficar abusando muito. Se ela não falhar, agora ela sobe, hein. Tá vendo que ela falhou? Eu bombei, bombei. Na hora que eu puxei, ela falhou de novo. Quando eu pegar uma motinha mais forte e reguladinha, vai mandar vários, hein, mano. Com a motinha falhando, mandando assim. Aí, ó. Um, um, um. Me dá uma raiva, mano. Orra! Orra! Chave! Essa foi a chave, hein? Chega a morrer, ó. Essa foi a chave. Essa foi a chave. Neutrada. Tentar mandar o último e capar o gato, mano. Que é aqui. Qualquer hora passa a viatura ali, ó. Aí os caras veem, os caras voltam. Aí já me dá aquela multinha. Aí se o cara não der a arrancada brusca, né? Aí, você é louco. Aí vai ter que gravar muito vídeo. Ih, o último não foi, mano. Segundinho, ó. Então, rapazes, eu vou encerrar o vídeo por aqui, mano. Você que é novo, inscreve no canal, fortalece no like. Vai ter alguns ângulos aqui, ó. Agora gravou. Então, tamo junto. Até o próximo. Vou ficando por aqui. E é nóis. Fui!